A expectativa por um conflito armado com a Rússia fez o governo da Ucrânia adotar nesta quarta-feira uma série de medidas de preparação para uma guerra. O país mobilizou reservistas e mandou que os cidadãos do país deixassem a vizinha Rússia imediatamente. O Conselho de Segurança ainda pediu ao parlamento que declarasse estado de emergência em um prazo de 48 horas para reforçar a proteção da ordem pública e das infraestruturas estratégicas. O presidente ucraniano Vladimir Zelensky afirmou que o futuro da segurança europeia será decidido na Ucrânia e pediu garantias de segurança aos países ocidentais e à Rússia. A Ucrânia precisa de garantias de seguranças claras, específicas e imediatas. A tensão entre Kiev e Moscou é grande há meses e se identificou esta semana após o governo russo reconhecer a independência das regiões separatistas de Donetsk e Lugansk. Nesta quarta-feira, o presidente russo Vladimir Putin insistiu que os interesses russos não são negociáveis, mas mencionou a possibilidade de um diálogo direto e honesto com o Ocidente. Um dos pontos centrais da crise com Kiev é a possível entrada do país na organização do Tratado do Atlântico Norte. Moscou mantém 150 mil soldados mobilizados na fronteira com a Ucrânia. erson seberam vourado ao churchesão itsr., ostarados guiando A substancesãs de Sintenburgo Norte. Mitchell 來 as Segundras de Sintenburgo Norte. Obrigado.